Poxa, eu tenho uma moto, cara, uma Suzuki Boulevard, comprei de uma ovelha muito querida, e aí deixo a minha motinha parada ali na garagem, num cantinho, não atrapalha ninguém, aí culto de quarta-feira, prego, vai, um fala, outro, aí eu cansado, quero chegar em casa, descansar, na hora que eu tô chegando em casa, eu vejo que pegaram a minha moto e jogaram no chão. Então, rapaz, tombaram a moto, e eu falei, nossa, mas tem sido uma maldade, porque é uma moto pesada, né? Você não consegue derrubar a moto assim. Falei, gente, que maldade, alguém chegou, pegou a minha moto e jogou no chão, como é que pode um negócio desse, né? Aí fui falar com o porteiro e tal, aí fui ver os vídeos, o que aconteceu? Uma senhora foi querer parar o carro na vaga, e a pessoa, é aquela pessoa que deve ter comprado carteira de motorista, e ela veio com o carro, engatou o farol dela na minha moto, no paralama, e derrubou a minha moto. E, gentilmente, o que ela fez? Fugiu dentro da garagem, pegou o carro dela, manobrou e foi embora. E aí eu soube quem foi a pessoa, e o meu desejo era chegar pra ela e dizer assim, a senhora é uma barbeira, sem vergonha, como é que a senhora derruba a minha moto, arranha, vai embora, não se preocupa, ai, mas a Bíblia diz em Lucas 6, 27 e 21, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Falei, nossa, falei, tá bom, Jesus, então quando eu encontrar com ela, eu vou chegar e dizer, muito obrigado porque a senhora derrubou minha moto, a senhora quer derrubar de novo? Quer? Fica brincando de derrubar a moto, né? Eu tô brincando, obviamente, né? Não falei nada com ela, deixei pra lá, né? Fiquei triste, mas não fui nem tirar a satisfação. Mas a Bíblia nos ensina que quando nós amamos as pessoas que nos fazem o mal, o amor constrange, e Deus fala assim, deixa que eu resolvo, porque Deus é um juiz que ele resolve essa situação muito melhor do que a gente. Mais do que você tentar se vingar dos seus inimigos, entrega na mão do Senhor, porque ele, de repente, vai realizar uma grande obra na vida da pessoa que vai fazer o mal. E quem sabe essa pessoa que te faz o mal vai ser um grande amigo seu. Já pensou que beleza? Flamenguistas e vascaínos, unidos, né? Os muçulmanos e os judeus, que coisa bonita, né? Deus quer fazer muito mais. Faça a sua parte. Ame as pessoas que fazem mal a você. É a dose, mas o Senhor, de cara, que você faça a vida. Ame as pessoas que fazem mal a você.